2019 terminando, o Natal está chegando e mais uma vez Terezópolis vai contar com uma edição do Natal Solidário que é esse importante projeto aqui capitaneado pelo ASRA que vai fazer com que muita gente tenha um Natal melhor muita gente que poderia ter um Natal um pouco triste mas ele vai poder fazer pelo menos nessa noite um Natal melhor para muitas pessoas como já vem acontecendo aí nos últimos anos e a gente está aqui justamente com o ASRA para lhe falar, contar para a gente como tem sido essa experiência e como tem sido o retorno, ASRA, da sociedade em geral em apoiar esse projeto Muito bacana, primeiramente, bom dia a todos e na verdade não sou eu que vou proporcionar isso a cidade toda está se mobilizando e eu acho que essa é a maior conquista a gente começou em 2017 com uma meta de 500 famílias, 2 mil pessoas ano passado a gente triplicou, foi para 1.500 famílias, atingimos 6 mil pessoas e esse ano a gente colocou a meta audaciosa de 2.500 famílias, 10 mil pessoas e o retorno está sendo fantástico e assim, é importante já agradecer ainda faltam algumas metas a serem batidas mas agradecer o retorno, a credibilidade que a gente está tendo a participação das pessoas tanto com doação, mas principalmente como voluntariado que a gente precisa bastante, isso foi uma grande dificuldade nas outras duas edições e esse ano a gente já está com um grupo de mais de 40 pessoas que vão ajudar a gente na triagem, na confecção, na montagem das seis para que a gente possa ser ainda mais assertivo na entrega E nesse momento, nós se aproximando, faltando cerca de duas semanas para a grande data o que ainda falta para vocês conseguirem ter certeza de que vão conseguir entregar para todo mundo que vocês estão pretendendo esse número de pessoas? É, legal. Então, o frango, que é a nossa maior meta, são 25 mil reais a gente está quase batendo, que chegou a ficar arrepiado o panetone também a gente está quase batendo e aí eu gostaria de fazer um convite então você, dono de restaurante, que gostaria de nos ajudar o pedido que a gente faz é arroz ou farofa prontos de que forma? A gente entra em contato com a gente e a gente mesmo leva a quentinha, vocês não têm esse custo e vocês colocam a quantidade que vocês quiserem de arroz ou farofa para que a gente possa fazer, para que a gente possa completar as ceias que vão ser doadas no dia 24 E aproveitando também o ensejo, os convites a gente está com duas ações acontecendo para que a gente possa atingir nossos objetivos Nesse domingo, dia 15, na Academia Upper Fit Club a gente está fazendo o quilômetro solidário O que é o quilômetro solidário? Não importa se você é aluno ou não da academia o que importa é que você participe com a gente De que forma? A cada quilômetro percorrido na esteira a gente vai doar um panetone para a Operação Ceia de Natal Então todos vocês que gostam de correr ou que gostam de praticar atividades físicas e que querem doar seu tempo e o seu suor vocês vão ser muito bem-vindos no Upper Fit Club nesse domingo, dia 15 do 12, a partir das 9 horas E se você também quiser trazer um panetone ele será ainda mais bem-vindo E a nossa outra ação é um carro, um Gol G4 ano 2006, com documento completo lindo, pronto para você começar 2020 de carro novo A rifa está custando apenas R$ 10,00 e você pode adquiri-la na Brave no primeiro piso do Teresópolis Shopping na Upper Fit Club, na Casa do Café e no Armazém do Alto Comprou a rifa, depositou na urna o sorteio vai ser no dia 22 lá na Praça Olímpica, no evento Deguste Teresópolis Então aproveita que a cada R$ 10,00 que você comprar você está ajudando com um frango ou com dois panetones e você ainda vai estar concorrendo a um carro novo para 2020 Documento completo, só passar para o seu nome e ser feliz Ah, Júlia, quem quiser então entrar em contato com você para poder ajudar, poder saber mais detalhes como é que faz? Você pode entrar em contato com a gente pelo telefone 21 999462326 ou você pode acessar o site operaçãocedenatal.com.br Operacão Lá você vai ter todas as informações vai ter os registros das últimas duas edições a forma de doar, como participar todas as informações pertinentes Então esses são os nossos canais e a gente conta com vocês